Fala rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou Scooper Games, sou editor do Castelo aqui E eu queria falar pra vocês, rapaziada, o Castelo tá todo dia na roxinha lá Fazendo live de segunda a sábado, mano Então, bora lá dar uma força Os links tá aí na descrição, tá? Então bora dar uma força É, nós estamos juntos Se liga nesse vídeo que é uma das melhores apreensão do AMB Lá na cidade do 4 Life gameplay Bora conferir aqui, tá top Spat Link com 246, 10,7 e meio do 10,37 Na Peak Tour e Perfect Drive Subi na contramão, cara O cara vem me fechando É lá na faculdade Ainda bem Nossa, o pai tem sido aquele carro ali, hein Eu acho que é na faculdade A gente vai brincar isso É lá no outro quarteirão Como é que é? Tem que dar a volta aqui tudo pra pegar, tá ligado? Fazer o negócio direito É, boa Ai meu Deus, oficial, você tá estragando em minha piscina Calma, oficial da lei Não, nada a ver, irmão Meta o cara de pau Vagabundo Spat Link com 246 Preciso de duas unidades 10,2 10,2 É, vem por trás da faculdade É, vindo da cidade pela esquerda 10,2 Venha pela direita da faculdade Porque ele tá bem na frente da faculdade, ok? É verdade É, um elemento com rodo de preto, calçadinhos Uma moto bem rápida Eu? Não sabia Acho que a gente vai precisar de uma Melrie Alguém consegue ir na principal Chama a Melrie? Olha o meu comando pra gente iniciar Não É bom É o seguinte Vamos iniciar o Brent Prioridade e a moto Um, dois, três Bora Aqui o gato Este é o N1080 Ele atropelou o oficial, né? O mesmo segue Norte Na Peak 2 E Perfect Drive Trou na casa Aqui Na mesma avenida No Rosa Estamos abordando O amigo dele Pede 77 Na rádio O amigo dele se manteve aqui com a tela Prioridade e a moto 25 pacotas e a moto 25 pacotas e meta aqui Mentira, velho Eu sou ladrão, rapaz Gente, prioridade e a moto Eu odeio a moto Não é amigo do cara Puta que pariu Os caras parecem que houve uma coisa diferente Chama a polícia Chama a polícia Mais um antes que você constró 1066 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 Acontece isso Não Você é burro Eu dou os caras prioridade Os caras vai Ver outra situação Eu não sei o que aconteceu não Mano, os caras não sabem o que é uma prioridade 10-4 Mano, eu fico puto com isso De novo O cara vira e diz Eu peguei o Estou com os caras do carro aqui Os caras do carro Nem evidenciei nada É, peço que aguarde Que eu vou começar a evidenciação agora Eu estava no código 6 extenso aqui Preciso alguma dessas duas Preciso em evidenciação aqui Cheirei a cocaína Nossa Muita besteirinha Com certeza Eu preciso de apoio aqui Esquece a situação aí Que tem muita droga aqui Debaixo do banco da moto guardada Eu não consegui pegar Peguei os dados do veículo Mas não estou conseguindo pegar A situação do Das digitais Consultando aqui no local O elemento simplesmente sumiu Sumiu Vai de cima aqui Bota de ré Na sua lateral direita Aqui em cima Pela rua de trás Peguei ele Ele sumiu E apareceu agora Vagabundo Mas não vem Porque é cagão Gente pega esse aqui Fica tranquilo Fica me pegando Ok Ele sumiu E apareceu agora Safado Eu sou safado Acertou Acertou Tinha 150 Papelote de meta Num banco da moto 75 75 Ó 50 Mais 50 100 175 É 125 Porra Tudo isso Pronto Tá na mão O outro lá Foi pego com metanfetamina Só que não dá pra Processar Porque não tem tiago da meta Né Esse que é o problema É Encontrou muita coisa Sim Sim 196 125 Besteirinha Meta O que? What? 125 Meta Já peguei já Algum de vocês Pode solicitar O Ah Posso Conseguir O que é só Rodinho Foi pode Eu acho que ele Foi Capricha Capricha No seu relatório E manda isso pra Bebita É 120 Pacotes É 125 Cê é louco Cachoeira Pacotes de meta Né Isso É Ele caiu Dali de cima Sumiu É Ele tava lá embaixo Mancando Na hora que a gente encontrou Mas tipo assim Ele sumiu Cê me entende Né Deve ser por conta Da quantidade Só que eu insisti Ali Procurando Né Não Tá certo Ele pegou Voltou agora Mas ele tinha ido Né Entendi Não teve jeito É Deixa eu ligar Não Entre Isso Entre em contato Com algum deles Aí Que daí Eu posso Passar o caso Pra ele Vai besteirinha Tudo Então O caso É esse Eu só Preciso Tá bom Caramba Moto rápida Pra porra O cara Perdiu Pra mim Burrice Eu não Cê sabe Qual é o melhor Da história Cê sabe Qual é o melhor Da história O que Ele subiu Nessas escadas Nessas bequinhas Eu atrás dele Com a viatura Nem ele Acreditou Ele não sabe Que era o homem Melhor P1 É possível Tá os dois Na mesma viatura Aí É Eu vou passar A chave Da moto Dele Pra um De vocês Vocês limparam Isso É um orgulho Do chefinho Palerme Eu chegar Com a banheira Dessa Entrar aqui O cara Com a moto Não acreditar Caramba Ele ia começar A vender E 32 Drogas Com ele Ele tava Começando A vender Caramba Eu falei Prioridade aqui Caralho O peixe grande Tá comigo Tubarão Irmão Tá Mas só precisa Nada Rapaz Nego Não é Porra 5,7 Nada É Tráfico É Posse de Grande De droga Porra 125 Mais É 125 Meta Mais Mais 32 Que tava com ele Eita Porra Misericórdia Sério Misericórdia É peixe Peixe grande É troco de bala É troco de bala A gente vai conversar Castela Pode vir aqui Dar o seu Seu aviso Barra Recado Barra Info Info Senhores Senhores Primeiramente Eu quero que vocês Abram O seu MDT Procurem Procurem Na frente Da faculdade Dentro da faculdade Praticamente Ele O veículo Dele Ele tá Caracterizado Praticamente Como se fosse Aquele membro Que fica ali Pode notar Que a cor Do veículo Dele Tá de laranja E o que a gente Nota É que A quantidade De meta Que ele Tava na mão É quase 200 pacotinhos De meta Castela O código Penal Nosso Não tem Meta? Não tem Meta Eu vou Chegar Eu vou Chegar Justamente O veículo Do meliante Tá caracterizado Como Aquela gangue Que fica ali Os Laranja Não é comum Um único Cidadão Tá com 200 unidades Todinha Com a droga Então Algo tá acontecendo Na faculdade Quando tiver Esse tipo De ocorrência Ali Dá uma Atenção Atençãozinha Com o pessoal Da ADB Que é o nosso Companheiro Aqui do lado Né Eu agradeço Também O apoio Do Albertini O que é que Vem o caso? O meliante A gente Levou pra sala Interrogatória A gente Fez todo O procedimento Tentando Extrair Informação Do meliante Mas ele Largou uma Besteirinha Pra gente Que ele Encontrou A droga Numa lata De lixo Ali na faculdade Mas o que Chamou a atenção Também A grande Quantidade De droga Ele foi Processado Pegou Apenas Sete Meses De reclusão E 28 E 500 De multa Sete Meses 78 Isso Ele foi Ele pegou Também Por agressão Que ele Atropelou Um oficial Evasão Tráfico De cocaína E posse De cocaína Porque nosso Sistema Não tem A meta E quando Eu ditei A multa Dele E o tempo De reclusão Mesmo Ainda na sala De interrogação Chicanou Da gente Que tava Muito baixo Essa pena E a multa Que pra ele Era fichinha Sua Do Adam Sim Tá bom Tem alguém da DB Aqui presente Do teu lado Solicita Mandar de busca e apreensão Pra ele Por favor Perfeito 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 Eu não sei se tem como Ver com o governo Com o sistema maior De rever Essa situação Do código penal Vai ser alterado Castelo Vai ser dividido Agora por quantidades Que o cidadão Está aportando E grandes quantidades Como essa Possivelmente O cidadão Vai ser preso Por perfeito Isso Muito obrigada Era só essa Atenção aí Perfeito Então Eu vou O que é que faria Ela tá passando Passa o demo Aí Mano do céu Muito bem